Olá pessoal, somos o casal Descomplica, estamos aqui na Praça 2, viemos gravar um super vídeo para vocês e se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Lili e eu sou a André e vamos para o vídeo meninas, e hoje vamos visitar essa loja modular, gente, aqui é o paraíso para você deixar a sua casa chiquérrima, vamos para o vídeo e conferir tudo com vocês e logo aqui na entrada a gente tem esses cestos que são lindos esse daqui no valor de R$99,00, é fibra natural, gente, esse cesto fica chiquérrima na sua casa tem esse outro aqui no tamanho G e esse no tamanho L, cada um é um valor esse R$124,99, R$149,99 e você consegue fazer o trio que vai ficar assim, né, nesse estilo e tem também, gente, esses organizadores, olha, R$114,99, ele é bem grandão, ó, bem fundo também, né e tem esse outro aqui que é médio, ó, R$69,99 tem essa outra cestinha aqui, ó, linda demais, R$89,99 tem essa pequenininha R$59,99 e aqui tem outros tipos de cachepô, R$91,99 R$124,99 esse aqui R$89,00, esse R$29,00 R$34,99 e tem esses daqui, né, R$14,99 foi a única baratinha que eu achei tem esse aqui de R$139,00 aqui tem para todos os gostos e estilo e bolso e aí você vê o que você consegue comprar para deixar a sua casa bem bonita R$69,99 esse, esse aqui, ó, R$114,99 gente, eu amo esse daqui quando eu chegar, eu vou estar mostrando aqui no vídeo um parecido eu esqueci o nome, foi com... barrica de massa é, aquelas... é barriga que fala? barrica de massa é barrica de massa, gente, eu falei errado massa corrida esse aqui é R$149,99 temos esse outro aqui que também é de fibra natural ele, ele, ele é todo trançado ó, ele é um centro de mesa R$224,00 tem esse adorno isso aqui é para você pendurar, né que agora está bem, bem na moda esse, essa moda borrou então, gente, tudo é assim nas lojas, todas as lojas que você vai ver muitas coisas assim tem esse espelho de fibra natural 379 tem esse outro centro de mesa de bambu 169 tem esse espelho, olha R$249,90 tem esse outro aqui também, isso aqui também é tudo de colocar na... tem esse lugar americano, olha, gente R$44,99 muito diferente essas peças, olha muito lindo R$54,99 tem mais esse adorno aqui, ó mas serve também para fazer de lugar americano, né é tem esse outro aqui, ó R$69,99 tem esse aqui de R$44,99 vou tirar esse daqui agora, né tem esse sexto aqui, ó R$22,99 e tem, gente, essas cestas organizadoras olha que fofa, gente muito bonitinha mesmo R$26,99 R$26,99 tem essa outra aqui, ó grandona R$49,99 R$24 e essa aqui de R$22 ela é um pouquinho menor mas deixa eu pegar aqui para você ver tem essa aqui que é R$39,99 e tem essa de R$39,99 e olha que lindo esse nicho muito bonito, né aqui tem como endurar na parede, ó R$58,99 tem essas prateleirazinhas de bambu R$24,99 e tem essa aqui, ó R$21,99 o que eu achei de diferente aqui, ó foi esses nichos, ó esse é uma lua tá dando para ver? esse é uma estrela R$39,99 e esse é um coração tem esse outro nicho aqui, ó mas ele não está com preço e tem esse baú essa caixa, né de guardar brinquedos R$289,99 gente, tem esses quadros aqui o André vai estar dando uma passada para vocês para a gente não perder muito tempo porque a gente está querendo fazer outras lojas também porque a gente vai ficar muito tempo em uma só mas os quadros são maravilhosos cara da riqueza e tem várias orquídeas, gente no valor de R$27,99 R$29,99 tem essa aqui, ó R$24,99 tem na branca tem roxa amarelinha R$23,99 e essa aqui R$24,99 e tem mais folhas aqui essas folhagens também que são muito bonitas, né tem costela de Adão grandona a costela de Adão tá R$89,99 R$89,99 tamanho gente, mas é muito diferente essa costela de Adão ela é muito bonita mesmo parece de verdade essa R$89,99 e aqui tem várias folhagens, gente R$24,99 tem essa daqui que é R$39,99 e elas ficam muito lindas bem arrumadinhas a sua casa olha capim dos Pumper ó esse aqui é lindo R$14,99 tem esse outro aqui, ó R$26,99 esse é R$20,00 tem esse galho aqui, ó florido R$20,00 R$20,00 e aqui tem esses galhos, né que são de flor esse é R$6,99 R$10,00 esse aqui esse aqui também é R$10,00 olha pimenta ó R$6,99 tem esse daqui que é R$22,90 esse trio de bandejas mas cada um é um preço essa primeira aqui é R$100,00 essa segunda que ele é maiorzinho aqui, ó R$14,00 R$14,000 estão dando pra ver R$14,000 e R$18,6 R$4,99 Bandeja de metal espelhada, R$48, tem essa outra aqui também, olha, espelhada, R$74,99 E tem essa aqui, gente, que eu fiquei apaixonada também, R$169,99 O tamanho? R$2,80 por R$1,70, cada uma R$100,00 A rosê, a cinza e esse outro cinza Tem essa outra aqui no cru, R$109,99, essa é R$199,99 e essa é R$199,99 Você vai encontrar aqui também, olha, muito abajur, R$66,99 Tem esse outro aqui, olha, e ele tá, é esse? É É quanto? R$92,00 E olha esse, que perfeito, olha, R$99,99 E tem esse aí, né? Isso aqui é uma lumináriazinha, né? Pra... Pra passar no escritório, pra ler, sei lá Temos esse daqui no valor de R$103,99 Só que ele tem esse detalhe aqui, olha Que ele fica bem bonito E tem esse relógio no valor de R$84,99 Suporte, gente, de espelho, olha, R$24,99 É pra botar aqueles espelhos que tem a de lê, né? R$24,99 Tem dourado, tem marrom, tem o pretinho Trilho vermelho, R$69,99 Tem essa outra cor aqui, olha, marromzinho R$69,99 Enfeitezinho, ó, de coração Que é pra você enfeitar aquelas bandejinhas Que fica no banheiro Que fica no lavabo R$8,99 Cachorrinho, que também, né? Dá pra enfeitar o lavabo Tem essas plantinhas embaixo R$11,99 Tem essas cestinhas, olha Tem tecido quadriculado R$39,99 R$49,99 R$59,99 E tem nessa cor também, ó Que eu achei muito linda com esse tecido Fica muito bonitinho Isso aqui é imitando palha É Isso aqui não é? Não é aquelas palhas, não O André fez uma dessa, muito bonitinha Eu vou até comprar o tecido Vou pedir pra ele fazer uma outra dessa daqui E eu vou comprar esse daqui Vou estar mostrando pra vocês E vamos fazer essa parte de louças, olha Prato fundo R$24,99 E o de sobremesa R$22,99 Olha, todos esses daqui São o mesmo valor R$24,99 E o de sobremesa R$22,99 Esse azul tá bem bonito R$22,99 Tem essa bandeja também, ó Pra decoração R$22,99 E essa travessa aqui, oval R$19,99 R$19,99 Caças, olha Com a borda dourada R$24,99 E tem essa outra aqui, ó Que o pé dela é vermelho Caça pra vim R$29,99 E agora nós vamos fazer a parte de almofada R$22,99 R$22,99 Ela já é a capa, né? Com o enchimento Tem essa daqui R$22,99 Não sei se vai dar pra ver Tem essa R$22,99 Também E agora eu vou mostrar pra vocês, olha Essa parte aqui é R$12,99 Cada um, ó R$12,99 Agora vamos pra essa parte aqui, ó R$9,99 Até aqui R$9,99 Aí vai filmando até embaixo Que é R$9,99 Aqui é R$14,99 Olha R$14,99 Até aqui R$14,99 Agora filma a parte de baixo todinha Que ela é R$14,99 Também Eu achei mais fácil filmar assim pra vocês Pra vocês entenderem É, aqui também é R$14,99 Até embaixo Agora essa parte aqui, ó É R$16,99 Tem rosê Ó Branca Desculpa, é branca E rosê Azul Tem azul marinho Tem bege Cinza E azul marinho Mais uma vez, né? R$18,99 São essas aqui Olha que diferente é essa, ó R$18,99 Até aqui Tem vermelha Tem verde Ó Marçala Essa aqui já é R$19,99 Essa daqui já é R$20,00 Porque ela é toda bordada Deixa eu mostrar bem de pertinho Olha essa aqui, terracota Muito linda essa R$20,00 R$20,00 E aí E aí Olha essa aqui linda R$ 89,99 R$ 69,99 Muito linda, né? Essa daqui é de tipo couro, mas é tipo isso R$ 56,99 Essa é bem bonita também Olha a peça R$ 69,99 E essa também R$ 69,99 E tem esses vasos, gente São lindos demais Ele é bem frágil R$ 64,99 R$ 57,99 R$ 29,99 R$ 79,99 R$ 199,99 R$ 99,99 R$ 99,99 Olha que lindo, gente R$ 64,99 R$ 54,00 R$ 67,99 Esse aqui eu amei R$ 159,99 R$ 69,99 E tem esse aqui, R$ 49,99 Esse tá sem preço E esse R$ 72,99 E esses daqui, ó É tudo em porta-vela R$ 74,99 R$ 60,99 R$ 64,99 Chepô R$ 33,99 Com cinza E o azul Esse R$ 23,99 Lindo no rosê Trilha, porque o outro tá aqui atrás, gente Não tá dando pra ver não Mas tá lá Bem bonito, olha Vou dar uma passadinha aqui pra vocês Viu? R$ 34,99 Esse centro de mesa E esse outro R$ 24,99 Esse aqui tá R$ 224,99 E tem esses diversos vasos R$ 249,99 R$ 259,99 R$ 259,99 R$ 321,99 R$ 164,99 Tá dando a passadinha pra ver os preços Esse aqui, ó R$ 139,99 R$ 299,99 E essa escultura, gente R$ 169,99 Essa garrafa R$ 199,99 R$ 199,99 Esse aqui R$ 169,99 Tem essas girafas também, olha Bem bonita Eu estou extremamente apaixonada Eu estou extremamente apaixonada nesses vasos, gente R$ 194,99 R$ 194,99 Tem no... Esse aqui, ele é mais barato, ó Não sei porquê É mais da cor Gente, mas é muito lindo, né amor? Tem esse daqui também, ó R$ 129,99 Bem bonito E tem esses livros, caixa, né? Olha Cada um é R$ 20,00 Aí você coloca ele arrumadinho Um em cima do outro Pra botar controle Botar carregador Qualquer coisa que a pessoa fizer É que a gente deixa aquela baguncinha Em cima do... Né? Dá pra esconder R$ 20,00 esse R$ 20,00 cada um Tem uns que estão R$ 19,00 Tem uns que estão R$ 16,00 Que someram um pouquinho Então tem vários tamanhos E os preços são diferentes, olha As bandejas também estão muito bonitas lá R$ 69,99 É bem bonita mesmo Bem grandona, ó Ela tem vidro E tem também essas bandejas de palha R$ 69,99 Ciais Está no valor de R$ 46,99 E qual o tamanho? Ela é R$ 60,00 por R$ 40,00 Essa gramíaca Então é isso, meninas Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final Um beijo do Casal Descomplica Não esqueçam de dar aquele super like E se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Um beijo e tchau! E aí E aí